Orgulho Uma tradição, azul e amarelo são as cores que moram no meu coração Orgulho me de ser aulio-cerulho, pela grandeza do ideal Ufano me de ser aulio-cerulho, pelo que tem se emocional Exulto ao ver as cores gloriosas, que lembram toda uma tradição Azul e amarelo são as cores que moram no meu coração Salve o Pelotas, salve o Glorioso, quem não te ama nunca sentiu emoção Salve o Pelotas, vitorioso, é a vitória o teu maior galardão Orgulho me de ser aulio-cerulho, pela grandeza do ideal Ufano me de ser aulio-cerulho, pelo que tem se emocional Exulto ao ver as cores gloriosas, que lembram toda uma tradição Azul e amarelo são as cores que moram no meu coração Orgulho me de ser aulio-cerulho, pela grandeza do ideal Orgulho me de ser aulio-cerulho, pelo que tem se emocional Exulto ao ver as cores gloriosas, que lembram toda uma tradição Azul e amarelo são as cores que moram no meu coração Salve o Pelotas, salve o Glorioso, quem não te ama nunca sentiu emoção Salve o Pelotas, vitorioso, é a vitória o teu maior galardão